Eu te convido para ser a luz A mesa está posta, escolha o lugar Esta é a festa do pão e do vinho Que eu ofereço a quem mais chegar Vamos celebrar minha hora, o meu amor Que nos torne irmãos, refazendo a paz Vamos celebrar vida nova neste amor Reconciliação na cruz Isto é meu corpo, trigo moído Vida doada, pão do perdão Isto é meu sangue, nova aliança Tornado em vinho de libertação Vamos celebrar minha hora, o meu amor Que nos torne irmãos, refazendo a paz Vamos celebrar vida nova neste amor Reconciliação na cruz Eu te convido para ser a luz A mesa está posta, escolha o lugar Esta é a festa do pão e do vinho Que eu ofereço a quem mais chegar A mesa está posta, escolha o lugar A mesa está posta, escolha o lugar E a festa do pão e do vinho